Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha de bolo, de como diz meu vô, chocolate um bolo de chocolate na panela... gente, eu não acreditei, eu vi mil receitas aí na internet falando que dava certo o bolo na Cristal Ave, na Cristal Ave não, perdão, na microarros eu falava, gente, microarros, fazer bolo, estou aqui a prova viva de que o bolo na microarros dá super certo, gente, fica fofíssimo, isso mesmo, você que tá falando microarros mas microarros não é só pra fazer o arroz no microondas? Não, meus amores, eu vim aqui gravar pra vocês, hoje é domingo, não sei que dia esse vídeo vai, mas eu vim aqui gravar pra vocês, mostrar que dá certo o bolo na microarros antes de tudo, se ainda não for inscrito aqui nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreva ative o sininho de todas as notificações, deixe seu like é porque eu tô assim, gente, porque eu acabei de saborear esse bolo aqui deixe seu like, seu comentário, compartilhe aí com todo mundo e ó, aproveita, dica de amiga aqui, aproveita que a microarros vai estar na promoção do Vitrine 7 né, de outra cor, mas vai estar na promoção então, vocês vêm aqui, ó, já vai, aproveita, se você quiser comprar comigo, isso é um prazer ser sua consultora tá bom? É só me chamar pelo número 13 981 44 0040 um beijo e vamos pro vídeo deixa eu experimentar aqui mesmo um pouquinho que isso tá muito bom, gente, ó deu super certo, ficou fofíssimo, bora, bora pro vídeo vamos usar a receitinha, vou usar uma massa para bolo pronto, tá vou tirar essa minha parte aqui da minha panela de arroz o inserto, vou colocar 3 ovos, que é o que cai aqui na minha receitinha, tá, gente 3 ovos 150 ml de leite e 3 colheres de sopa de margarina margarina é sempre bom para em temperatura ambiente vou dar uma misturada aqui nos meus ingredientes, ó vou misturar e agora vou colocar o conteúdo da minha massa pronta vocês podem fazer a massa que vocês mais gostam eu tô usando essa aqui do Namenta, que foi a que eu achei hoje mesmo aqui no mercado perto de casa e vou misturar se eu quisesse, eu poderia misturar na tigela batedeira, né e depois misturar aqui, mas pra usar só um recipiente eu tô usando aqui direto na minha micro arroz já tem vídeo aqui no canal, né de eu fazendo arroz na minha micro arroz mas eu quis trazer uma receita diferente a pedir de vocês também aqui na minha micro arroz eu faço também na tigela, na tigela, não, desculpa na múltipla, dá super certo fiz na tigela atualiteu oval também, deu certo e vamos testar agora na micro arroz se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva ative o sininho das notificações deixe seu like, seu comentário compartilhe o vídeo aí com as amigos vamos lá tô misturando bem, tá vendo? aqui essas pelotinhas da manteiga eu vou tentar misturar aqui, ó mas também quando ela for ao micro ondas ela vai derreter então aqui, ó envolvo todo o meu conteúdo, tá vendo? sempre com a espátula de silicone, né? cuidado com a minha peça, ó vai tá agora na promoção do vitrine 7 então, aproveitem a promoção tá aqui, raspa toda a minha lateral vou colocar sem o inscrito no micro ondas vou colocar 8 minutos se eu ver que não será tempo suficiente eu coloco mais um pouco e mostro o resultado pra vocês então, vamos lá não testei antes pra ver se ia dar certo ou não se não der, não deu se der, deu vamos lá 8 minutos no micro ondas vamos destampar olha como está agora eu vou limpar essa espátula aqui vou dar uma soltadinha nas laterais primeira vez que eu faço, gente vamos ver como ficou vou virar aqui nesse prato floresta e ai, Jesus amado solto! vamos ver como que tá aqui agora, né? uau! gente! amei o resultado fofíssimo fofíssimo grudou um pouquinho pouca coisa mas é o normal né? e essa panaria também tá bem velha, gente amei vou partir como que eu vou fazer pra virar aqui? peraí peraí vou virar aqui nesse prato será que vai dar certo? rápido e agora nossa, gente nem parece que eu fiz isso aqui agora, né? porque nem fiz tanta bagunça assim vamos lá, gente amei testado aprovado você tem que se inscrever nesse canal, meu amor se tu não é inscrito só porque eu consegui fazer um burro na na micro ondas agora nós vamos gente, eu não sei se eu vou aguentar comer porque tá pegando fogo, né? vamos lá, vou partir gente fofíssimo amei amei amei, amei, amei quem disse que micro arroz é só pra fazer arroz? olha gente olha aqui por dentro como que ficou super fofíssimo ó, deixa eu levantar aqui peraí que a bagunceira aqui não é ego mesmo gente, olha isso como que ficou amei ó, vou colocar o dedo ó, olha isso ai, mais fofo que isso só dois disso, gente agora por vocês 12 mil inscritos aqui neste canal por vocês que eu amo muito muito, muito, muito ó tá quente, gente vamos ver se tá bom hum hum muito bom você pode cortar e rechear também né eu posso fazer outros bolos aqui também e posso voltar mostrando um abrindo ele e recheando acho que vai gostar vocês vão gostar então comentem aqui embaixo o que vocês acharam se vocês já testaram se não se sim quais bolos vocês gostam de fazer aqui tá bom se vocês querem que eu volte mostrando outras receitas na micro arroz só vocês comentarem aqui embaixo que será um prazer atender vocês tá bom, gente? e vai estar na promoção no vitrine 7 tá bom e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se é novo no canal se inscreva curta, comente, compartilhe um big beijo e até o próximo vídeo tchau hum ficou muito bom